O lançamento não tem impedimento Tá saindo o Vitor Sá cara a cara com o Fábio Pelo lado esquerdo bateu, gol do Botafogo Tá marcado o impedimento Tá marcado o impedimento Ó, marcado o gol, tá validado o gol Gol do Botafogo E aqui o fogão vem Danilo Barbosa pra trás do chute Golaço! Toca a música do fogão! Gol do Botafogo Pires o cruzamento Tiquinho consegue domínio Tiquinho briga Vitor Sá ajeitou, bateu pro gol Matheus Cunha nem pulou Vitor Sá tá tudo igual